Experiência fora do corpo ou sair do corpo durante o sono. O que é projeção astral? Para você que não me conhece, eu sou a Creuza, eu te dou dica da dinâmica da vida. Aproveita e me segue, estou sempre postando informações bem interessantes. Esse vai ser o assunto desse início. É uma prática espiritual que se acredita que o corpo ou a consciência pode se separar temporariamente durante o sono. Provocando assim uma viagem em um plano astral. Essa experiência pode ser sonho lúcido, de forma de sonho lúcido, ou em estado de transe, ou em experiência de fase morte. Então, um sonho lúcido. A pessoa está consciente que ela está no sonho e tem controle nas ações no sonho. Estado de transe. É uma técnica de meditação ou relaxamento, onde você fica meio em transe e com isso facilita a sua saída do corpo. Experiência quase morte. É quando você passa alguma situação que você fica entre a morte e a vida. Então, você consegue vivenciar essa experiência com facilidade. Conclusão. Sair do corpo durante o sono ou uma projeção astral é uma experiência fascinante. E é um fenômeno que desperta muita curiosidade de muitas pessoas. Mas essa experiência, ela não é semelhante para todas as pessoas. Ela pode variar de pessoas para as pessoas. Porque é como DNA. Cada um é um. Então, cada um tem uma forma de vivenciar. Então, por exemplo, você pode sonhar que você está caindo. que você está flutuando, que você está correndo, que você está voando, que você tenta falar e você não consegue. Muitas vezes você está fugindo. Ou você está correndo, correndo e tem alguém atrás de você e você nunca chega. Muitas vezes você tem a sensação que alguém vai te pegar. Você corre, corre, mas a pessoa não consegue te pegar. Sonho de perseguição persistente. E muitas vezes também você tem muitos sonhos repetitivos. Sempre sonhando a mesma coisa. Sempre sonhando a mesma coisa. Que nem sempre há um significado. Simboliza que o seu corpo está saindo. Para você entender essa saída. Nesse processo de saída do corpo, nosso corpo está num plano. E para sair para o plano astral, passa por uma camada de energias densas. Por isso você passa por todos esses estágios. Depois que você passa todos esses estágios, é que você consegue sair tranquilamente. Também tem a forma de você fazer com técnicas, que é através da meditação, aonde ela pode estar te induzindo. Como também através de muita reza, muita oração, facilita essa saída. Coloca aqui nos comentários se você gostou. E comenta aí as suas experiências para que eu possa falar mais sobre isso assim. Então, vamos lá. Obrigado.